Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Signo de Leão, tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, com as energias que estão disponíveis aí, o que é que vem chegando aí rápido para o Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou A Vênus no Signo de Leão. Leitura geral, que cai na mesa que eu vou estar passando para vocês, é geral e coletiva, então por isso eu peço que você pegue apenas aquilo que for a você, ou que não for liberta para o universo, que pode servir para uma outra pessoa. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, fique à vontade para reverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. E se você desejar uma consulta apenas na sua energia, uma leitura particular, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Gratidão infinita, link de WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo. Vamos abrir aqui com o Lenorman, com a energia do povo cigano, nossa amada Santa Sara Kali. E eu vou abrir a leitura de vocês aqui, falando uma reflexão do Buda Nichiren Daishonin, que diz assim, A própria vida é o mais alto precioso de todos os tesouros do universo. Mesmo os tesouros do universo inteiro não podem se igualar ao valor de uma única vida humana. A vida é como uma chama e o alimento como óleo que lhe permite queimar. O alimento dessa linda reflexão, eu pelo menos interpreto assim, não é somente o alimento que nos nutre, o nosso corpo físico, mas também o alimento da nossa alma, a nossa espiritualidade, o nosso autoconhecimento. E é uma leitura que traz aqui a reflexão para que nós possamos ser gratos pelo simples gesto que nós temos aí de acordar, de termos uma oportunidade de renascer a cada novo dia, né? Gratidão infinita ao universo espiritualidade. Com essa reflexão vamos abrir aqui, por favor. Gratidão, universo. O que é que vem para o signo de leão? O que é que vem rápido para o signo de leão? Sol, Lua, Ascendente, Júpitero, Avenus, no signo de leão, por favor. A carta da montanha, a carta da cobra, mais uma energia, por favor. A carta da casa. E a carta da âncora. Fundo do deck é a energia do sol, que é uma carta que fala sobre êxito, né? É uma carta que fala sobre coisas sendo resolvidas da melhor maneira possível. Brilho pessoal, é a energia de vocês também, fala de realizações, né? E aqui eu vejo que vocês vão ultrapassar. Aqui, da forma que essa carta da cobra, ela se coloca na mesa, né? Eu vejo que a cobra também, ela representa a saúde. Ela representa essa coisa de ser maleável para poder ultrapassar os obstáculos. Ela tem essa simbologia de quem troca de pele. E eu vejo vocês entrando, né? Adentrando numa nova fase na vida de vocês. Uma nova fase de estabilidade. Onde alguma coisa é resolvida aí com muito êxito, tá? Podem ser aqui questões da justiça. Justiça dos homens mesmo. Divisão, partilha de bens, indenizações, tá? Mas alguma coisa que faz com que vocês possam ter mais paz e estabilidade aqui na vida de vocês. Pode ser que envolva uma causa na justiça que tenha aí alguma pendência em relação a um imóvel. Pode ser até mesmo divisão de bens, partilha. De modo geral, também pode desenvolver compra, venda de imóvel aqui, tá? Eu vejo vocês mudando aí uma perspectiva. Tendo aqui uma... E assim, a energia da cobra, ela também traz essa coisa do inesperado. Então, por mais que, lógico, se é uma causa na justiça, esse é um desafio que vocês estão enfrentando, que existe uma expectativa diante daquilo. Mas pra causas que muitas vezes ficam muito tempo. A gente sabe como é que a justiça funciona, né? Aqui no nosso país. Ficam muito tempo penduradas, estagnadas. Então, pode ser que você tenha lançado pro universo. E quando você menos espera, essa energia retorna aqui trazendo solução, trazendo êxito pra sua vida. E é algo que vai te trazer segurança, é algo que vai te trazer estabilidade. Pode ser que algumas pessoas estejam passando aí por uma situação em relação à sua moradia. Ou estão num lugar onde não gostariam de estar. Podem estar num bairro onde não gostariam de estar. Eu sinto uma energia de condicionamento. Até que você tenha uma resposta positiva em relação a isso. Talvez você tenha se mudado pra um lugar mais humilde. Ou esteja na casa de uma pessoa, né? Talvez de favor, algumas pessoas aguardando aqui essa solução. Pode ser compra, pode ser venda, pode ser partilha, pode ser indenização. Há algum obstáculo a que é tirado da sua vida. E você vai ter uma vitória aqui em relação a isso, ok? Vamos clarificar aqui com o tarô. Essas são as primeiras impressões. E aproveita esse momento, né? Pra agradecer a todo mundo que já é inscrito aqui. Convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Peço que você curta, comente, compartilhe. Lembrando que o simples gesto de você deixar o seu gostei, mesmo que você não tenha tempo pra escrever algo mais relevante ou deixar o seu próprio testemunho, deixe um comentário qualquer, um ponto, uma vírgula, um emoji, um coraçãozinho, um legalzinho. Ajuda demais no engajamento, né? O algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante, continua recomendando pra mais pessoas. E assim a gente possa crescer junto. Também, né? Temos a meta aí dos 15 mil inscritos pra alcançar. E eu conto muito com vocês. Lembrando, Léo, que eu tô postando, né? Previsão aí duas vezes por semana. Tem de segunda a quinta a leitura intuitiva, que é aquela leitura maior, né? E os acontecimentos rápidos eu posto de sexta a domingo. Sempre por ordem de engajamento. Essa semana agora vocês ficaram em terceiro lugar. Se você quiser manter essa colocação ou ir para o primeiro lugar, curta, comente e compartilhe essa mensagem. Gratidão infinita. Recados dados. Vamos clarificar a sua leitura. Por favor, Universo. Clarifica a carta das montanhas, por favor. A energia da limita. A carta da cobra. Por favor, Universo. Sete de copas. Por favor. Carta da casa. O nove de ouros. Por favor. A carta da âncora. A carta da temperança. Fundo do deck, o julgamento. Vê que nós temos aqui a energia não somente da justiça dos homens, como também a justiça divina. Carta do julgamento. Fala sobre retorno de coisas, né? Que a justiça divina coloca as mãos aí nas suas questões. O cavaleiro de espadas. É aquela energia de muita determinação. E de coisas que chegam de surpresa para a vida de vocês aí. Então, é aquilo que eu falei. Por mais que vocês tivessem uma expectativa, chegou um tempo onde vocês libertaram essa energia para o universo. Falar assim, eu vou entregar na mão de Deus, da maneira que eu compreendo, que isso vai retornar para mim. Então, aqui eu vejo alguém que realmente descansou na situação, né? Resolveu entrar num momento de introspecção, de sabedoria interior. A carta do iremita fala muito de equilíbrio, de você... Talvez eu esteja falando com pessoas do signo de leão, aqui tem a energia forte do signo de virgem, mas eu penso que vocês pararam de esquentar a cabeça com relação a isso aqui, tá? Teve um momento aí de entrega mesmo, de fé, de esperança e de receptividade. Olha, eu vou entregar essa situação porque eu sei, né, do meu plantio, então eu tenho certeza também da minha colheita e eu vou esperar que o universo me responda, né? Causa e efeito. Eu vou esperar que o universo responda aqui essa questão que eu quero tanto que se resolva, tá? A energia do iremita também, né? Engraçado, o iremita, ele é aquela pessoa nômade, né? Que ele vai de um canto para o outro. Então, eu posso sim estar me conectando com um coletivo que precisou aí se condicionar alguma situação. Eu vejo aqui você migrando para um lugar, talvez você tenha dado um passo para trás, para poder passar por um desafio na sua vida. Então, é aquilo que eu falei lá no início. Talvez você tenha abrido mão de alguma coisa, né? De um... Por exemplo, saiu de um apartamento que era mais caro, foi para um lugar mais humilde, foi para alguma coisa... Para poder aqui, por um propósito maior, é como se vocês tivessem dado um passo para trás para poder se planejar mais e evoluir futuramente, tá? Essa energia que eu vejo aqui. Eu vejo também que tem aí uma... Que em algum momento vocês se sentiram bastante inseguros em relação a isso, né? Então, pode ter causado aí na vida de vocês grandes instabilidades. A própria Carta da Cobra, ela fala muito, né? Um animal maleável que consegue se adequar às situações. E eu vejo aqui sim, aí um... Um período onde vocês passaram por bastante instabilidade. Pode ser instabilidade tanto na vida financeira quanto na vida emocional em decorrência dessa situação aqui de desafio na vida de vocês, tá? Inclusive, em algum período, vocês ficaram com uma certa insegurança e se essa situação seria resolvida ou não. Mas eu vejo que chegou um ponto onde vocês fizeram uma entrega, né? Entrega na mão de Deus e do universo. E aqui vocês vão ter a resposta que vocês queriam. A segurança, a estabilidade que vocês tanto esperavam. Para muitos, é como eu falei. Tem a ver com um bem material, tem a ver com uma partilha de alguma coisa, né? Uma divisão justa em relação a algo, tá? E aqui, tanto a carta da âncora quanto esse próprio nove de ouros que é uma energia que fala de ancoramento, fala de realização material, tá? Vem aqui mostrando que um período de dificuldade ele está se encerrando para que se comece um novo período onde vocês vão se sentir protegidos, estáveis e uma nova fase vem para a vida de vocês. A carta da temperança, que é a vibração do signo de Sagitário, confirma isso, né? Uma fase de desafios, uma fase de obstáculos, ela vai ser vencida aqui. A temperança é a causa e efeito e também é o tempo divino, né? Tem a energia muito divina aqui na sua mesa trazendo para vocês as respostas que vocês tanto gostariam de ter, as resoluções que vocês tanto gostariam de ter. E aqui eu vejo um novo ciclo, um novo período se iniciando na sua vida, esse agora mais estável, onde a instabilidade que estava aí, né? Tanto... Você vê que é como se uma área influenciasse diretamente na outra, porque tanto o Sete de Copas quanto a carta da temperança eles vêm falando muito da parte emocional também. Então eu entendo que seja uma situação que envolva bens materiais ou a matéria de modo geral, mas que causa uma instabilidade no emocional. E aqui a carta da temperança fechando a leitura traz essa energia do equilíbrio das emoções e também que o tempo divino, né? No tempo divino tudo é resolvido. Ok? Signo de leão é isso que eu vejo para vocês aqui no dia de hoje. Vou passar agora para vocês as energias dos signos que estão presentes mais fortes aqui na sua mesa, que são o signo de virgem e o signo de sagitário. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Mais uma vez te convido a se inscrever aqui nesse canal. Um grande beijo, muita luz, muita paz e até a próxima leitura. Gratidão. Gratidão.